A agricultura é a principal, já já a gente chama isso, né? Vamos conversar com o secretário estadual de saúde, que já está aqui com a gente. Você vai mandando a sua opinião, a sua mensagem, tá certo? Para o 9411-7777, 9411-7777. Deixa eu receber aqui, Antão, secretário de saúde, doutor Hernani. Boa tarde, secretário. Qual é a sua meta, secretário? Você chega já, já tinha participado da equipe anterior, ou mudará alguma coisa, ou se dará a continuidade? Qual será o seu estilo? É a curiosidade hoje do Piauí, é porque o senhor passa a ser gestor de uma das pastas mais procuradas, mais acessadas pela população no nosso estado. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectador. Primeiro, a gente recordando, veio uma decisão de governo que a saúde seria prioridade. É verdade. Até porque as demandas do Sistema Único em relação à saúde no estado do Piauí eram e continuam sendo ainda situações muito delicadas. Depois dessa decisão de governo, veio a formação de uma equipe para que atuasse na fase inicial do efetivo diagnóstico, com técnica científica, daquilo que era mais grave do que seria a prioridade para agir. Lá na secretaria, a ex-secretária, a doutora Lília, montou uma equipe comprometida com a visão técnica. A gente sempre tem falado lá nas reuniões, não só com a visão técnica, mas com a visão ética da ação, com cuidado afetivo na ação e com olhar devido para a situação em tela. E nestes primeiros 12 meses, em 2011, quando a equipe da secretaria visitou todo o estado, não só as regionais, mas todos os hospitais, se identificou realmente os pontos críticos, não só de questão física, questão de equipamentos, questão de pessoal, daí a realização do maior concurso que já foi feito e as ações que teriam que ser mais urgentes. E efetivamente, toda a equipe motivada que continua lá, a gente já, apesar do infortúnio, do incêndio, que deu uma brecada naquilo que falava, que estava fazendo, de qualquer forma, a gente já sente, já tem uma leve sensação de melhoria, não só no interior, como também em Terezinha. Apesar da demanda ser grande, nós sabemos do desafio, mas nós sabemos também, Silas, que o grande detalhe de tudo isso é o trabalho em equipe. Entendeu? Você entendeu? A gente acha e tem feito isso, de que se a gente conseguir ter o desafio, isso é o que o governador quer, do trabalho em equipe comprometida, sem nenhum oba-oba, mas efetivamente vendo onde é que está o erro e tendo os cuidados. Por isso mesmo, é que lá na secretaria, com todo o cuidado, inclusive eu mesmo que faço auditoria médica e os outros auditores que estão lá, a gente tem um cuidado devido para que todos os procedimentos sejam feitos dentro da legalidade e que os recursos do Sistema Único e do Tesouro rendam para a ação definida. O senhor disse que quando participou da equipe, no início do governo, vocês viram a saúde precisando ser uma política de governo como o próprio governo, uma política de Estado, de governo, como o governador determinou. O que nós podemos dizer onde nós evoluímos, secretário? O senhor disse que já dá para anotar uma suave evolução, uma suave melhora, mesmo com as dificuldades, mesmo diante do incêndio. Onde nós evoluímos? Nós temos pontos que podemos citar, nós evoluímos aqui para a população saber e até dizer, é, realmente evoluiu, ou a população analisar. É, aqui na nossa região não evoluiu. Efetivamente, a primeira evolução, que foi logo no início, em janeiro de 2011, foi a forma de escolha dos gestores. Não só diretor dos hospitais, como os coordenadores das regionais. Então, isso já foi uma mudança cultural muito forte. O governador teve a devida coragem de fazê-lo e logo a seguir, também montando uma equipe que monitorasse e avaliasse os trabalhos que estavam sendo feitos, de modo que isso permitiu, e isso está permitindo, e que talvez seja uma das coisas mais difíceis, é criar a nova cultura do que deve ser a saúde. Porque você está tratando de pessoas doentes, frágeis e que, de uma certa forma, tem que ter o olhar devido para isso. Então, isso, além de ser a ação de governo, isso é uma ação muito forte e a população vai sentir, ao longo do tempo, de uma mudança cultural no que deve ser a saúde. Eu costumo dizer, nas nossas reuniões, que infelizmente a gente vive uma época meio maluca em que as pessoas se olham, mas não se veem, se falam, mas não se escutam, se beijam, mas não se amam. E na saúde, parte do problema, às vezes, é o compromisso também, de um modo geral, das dificuldades que se tem. Então, a gente tem essa consciência, não é fácil, é um desafio muito grande, mas como nós temos uma equipe lá e que, inclusive, está sendo reforçada a convite do governador de dois profissionais que conhecem a realidade, dois profissionais que são conhecidos na comunidade médica piauiense, o doutor Pedro Leopoldino e o doutor Arthur Pereira, para ajudar, efetivamente, que a gente não perca esse sentimento de equipe e que, efetivamente, a gente realize o sonho do nosso governador, de toda a equipe, da população ter a segurança de que melhorou. Em relação, por exemplo, a quando nós vimos um diagnóstico, visitamos todos os estados e vimos uma realidade trágica em relação a acidentes, a pacientes traumatizados em todos os hospitais. Em todas as regiões. O governador agora inaugurou a ampliação e reforma do Hospital de Bom Jesus, Cílio, de oito pacientes que estavam na enfermaria, seis eram doentes de acidente de morte. Então, é epidemia grave e que, infelizmente, ela é crescente e que tem que ser feita alguma coisa em relação a isso. E é interessante também frisar para a população que esse é um trabalho de outurno, entendeu? Não há preocupação da secretaria, de nenhum membro da secretaria, de imaginar, de aparecer, mas de prestar conta perante a sociedade. Inclusive, para a população que não saiba, existe um comitê de monitoramento das demandas do Sistema Único de Saúde no Estado do Piauí. Esse comitê foi criado pelo presidente do Supremo Tribunal, o doutor César Peluso, que tem como coordenador o nosso querido doutor Otto Lustosa, representando a Justiça Estadual, e o doutor Carlos Brandão, representando a Justiça Federal. Esse comitê funciona no Senajus, lá no centro, e ele monitora, junto com a secretaria, junto com a fundação, os problemas relacionados à demanda do Sistema Único. Por quê? A situação é uma situação, realmente, porque 90% da população do Estado depende do Sistema Único. Então, é um trabalho hercúleo de toda a equipe, e que está motivada, e que, quando o governador decidiu, efetivamente, que fosse uma indicação técnica, foi com essa concepção, essa filosofia e esse pensamento, e todos têm essa consciência. Agora, eu sei que o compromisso é importante, essa empolgação, o conhecimento da área de saúde, profissionais como o senhor, como o doutor Pedro, como o doutor Arthur, como essa equipe toda que está fazendo parte lá. Agora, muita coisa depende de dinheiro, de recursos, né, secretário? Vocês estão tendo, claro que o necessário não, mas vocês estão tendo o recurso para estarem tocando essa mudança, dar outro tom à saúde pública do Estado? Silas, qualquer seminário que se vá, qualquer entrevista que se discuta ao Sistema Único de Saúde, existem duas coisas fundamentais que se falam. O subfinanciamento, porque a média nacional do Sistema Único é que você gasta 100 e o Sistema Único financia 70. É como se existisse sempre um déficit de 30. Então, o que tem que ser feito? Tem que otimizar as ações. Então, para isso, o que nós estamos já estudando e fazendo? Nós visitamos, ao longo do ano passado, todas as experiências exitosas do Brasil afora, do Rio Grande do Sul a Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E, para isso mesmo, nós vamos implantar, como início no Hospital Getúlio Vargas, já fizemos três reuniões, inclusive um seminário recente, com colegas médicos do Rio Grande do Sul, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e nós vamos implantar, começando no HGV, um novo modelo de prática assistencial intra-hospitalar, na figura do que se chama médico hospitalista. Este modelo permite que se reduza 15% dos custos, se reduza taxa de infecção hospitalar em 35%, tempo de permanência do doente em 25% e solicitação de necessária de exame de 25%. Eu fui ao Rio Grande do Sul com a equipe, tanto em Porto Alegre como em Caxias do Sul, e lá nós vimos essa realidade, que é uma realidade que traz e que vai efetivamente melhorar a efetividade do recurso, porque o valor é subfinanciado. E outra coisa grave também que tem, e que se viu, e que não é diferente do Brasil, é o acesso do paciente. Às vezes você tem estrutura e não tem o acesso. Esse é um problema que nós temos que resolver, junto com a Fundação Municipal de Saúde, e fazer a interface da atenção básica com a atenção secundária. E, para isso, nós fomos a Minas Gerais. Depois de amanhã, o gerente geral do transporte sanitário de Minas Gerais, que implantou em todo o Estado, nós teremos um seminário, o nosso tal Getúlio Vargas, e o governador já autorizou e será implantado no Estado do Piauí, começando pelo território entre rios e planícias litorâneas, que é o transporte digno do paciente, da atenção básica para a média e para a alta complexidade. Então, nós temos, pelo que eu entendi, nós temos que usar bem os recursos que existem. Perfeitamente. Por isso é que lá na Secretaria, nós temos uma procuradora disponível 24 horas, nós temos um controlador do Estado, o doutor Nuno Cauê, nós temos um assessor jurídico, um especialista em controle interno, e procedimento, exatamente para todos os procedimentos serem dentro, para efetivamente o recurso chegar na ação do que precisa, tanto na assistência como na atenção. Cacias, já estão chegando algumas perguntas aqui para o senhor, secretário, Mas eu toco novamente, recentemente o Ministério Público voltou a reclamar do próprio Getúlio Vargas, que o senhor disse que vai otimizar os recursos, inclusive com economias, com tempo, economizando tempo, economizando permanência de pacientes no hospital, da utilização do Getúlio Vargas, inclusive do cumprimento de metas de profissionais naquele hospital. O Ministério Público está exigindo um cumprimento de metas. É a famosa, e até agora que não foi implantada, regulação, que é um papel fundamental. Hoje mesmo eu conversei com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o doutor João Rodrigues, e efetivamente nós vamos estar em sintonia, dando as mãos, porque tem que resolver a regulação. A falta da regulação leva a saber o quê? O médico vai lá para o consultório do ambulatório do HGV, por exemplo. Está lá disponível para atender. O paciente não chega. Chega três, quatro pacientes para o sistema de regulação. Isso é uma coisa que a gente tem que implantar definitivamente. Fato que já melhorou no hospital infantil, porque foi colocado lá um ponto de marcação de consultas. A ponto do hospital infantil, Silvia, saiu de um faturamento de 60 mil reais, de um mês em 60 dias, para 200 mil reais, porque aumentou a demanda através da correção da regulação. Então nós temos que fazer isso no HGV também, no ambulatório, e no ambulatório da pneumologia do HGV também. As cirurgias, por exemplo, as cirurgias eletivas do Getúlio Vargas, tem cirurgia lá para novembro, para dezembro. A clínica de ortopedia está super lotada, a clínica também de oftalmologia, o que fazer para a gente... E o hospital está concluindo uma reforma também, e a taxa de ocupação, o doutor Iglesias já explicou isso nas audiências públicas. Quando você calcula a taxa de ocupação, dá um percentual abaixo, porque tem alguns leitos ainda desativados. Mas está sendo concluído, inclusive, com nove salas novas de cirurgia, e com a regulação que a gente tem que implantar. Isso é uma coisa que não tem sucesso se não implantar, nós sabemos da dificuldade disso, e nós vamos enfrentar isso junto com o novo presidente da Fundação Municipal. Então, como é que está a situação, por exemplo, como é que o senhor encontra agora a situação, já que o senhor falou em evolução, da situação da demanda do interior do Piauí para a capital? Os regionais estão sendo bem utilizados? Por exemplo, tem regiões em que o regional já passou a resolver algumas coisas, em que o regional realmente evoluiu. Por exemplo, nós temos unidade de terapia intensiva em Floriano, hoje, já funcionando. Mas o cidadão que vem ali de Corrente, de Bom Jesus, ele insiste em passar direto para a Teresina. Como é que está sendo regulado isso? Esta regulação do leito do paciente, ela pode ser feita online, mas ela, no momento, como é que está sendo feito esse fluxo? Nós tivemos uma reunião no Hospital Getúlio Vargas com todos os diretores do interior e os sete diretores do Hospital de Teresina. E essa regulação é feita, o paciente, quando sai, ele já vem referenciado direto para o HGV ou direto para outro hospital, dependendo da patologia. Agora, também pode passar lá, só que, geralmente, esses casos, quando vem, são casos mais graves que vêm para o Zé, direto para a Teresina. Está certo? Agora, em relação à demanda de paciente transferido, já houve uma diminuição no doente ortopédico. Sim. Porque foi implantado o serviço de ortopedia em oito cidades, do ano passado para cá, Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Floriano, Oeiras e Picos, São Raimundo e Bom Jesus. Foi, não. O exemplo mais exitoso é Campo Maior, que é aqui próximo, e que, efetivamente, já se... Lá nunca tinha sido feita uma cirurgia ortopédica na história daquele hospital, já faz cirurgia lá, já faz em Oeiras. E, efetivamente, porque a demanda maior é de doença ortopédica. Não tem dúvida, principalmente sobre esses acidentes, né? São pessoas que sofreram acidentes, de qualquer maneira, de motocicleta, e essa demanda é muito grande. É muito grande. Agora, tem um fato interessante que a gente comenta, dentro desse estudo que a gente fez, é o seguinte, a gente comenta muito que falta médico especialista no interior. E esquece que esse médico hospitalista falta também nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas e nos bairros da cidade. É, não tem. Relativamente, o especialista nos bairros, tipo de seu, relativamente é menos do que em uma cidade como Floriana. Porque os hospitais, e isso o presidente da fundação, inclusive o doutor Luiz Ayrton, quando saiu, o doutor João, já está agindo nos que diz respeito a quê? Não justifica, por exemplo, o hospital do Ticiórico Verde, por exemplo, o paciente tem uma fratura no braço e tem que empagar o T. É verdade. É só colocar o ortopedista lá, nós não estamos colocando os hospitais do interior. Então, a falta do especialista também existe relativamente. Tem uma entrevista do doutor Adib Jaten, inclusive mostrando esses dados. E relativamente falta mais nos bairros do que no interior. É verdade. Do que no interior. Às vezes a gente fica imaginando que essa superlotação, principalmente de especialidades, vem toda do interior. E a gente, se a gente for ver a olho do outro... Você quer um exemplo? Nós não tivemos dificuldade de levar o ortopedista para Campo Maior. O doutor Wilson Rodrigues, que está coordenado a equipe, nós não tivemos. Tivemos dificuldade de levar para São Raimundo. Demorou lá porque tinha dificuldade, mas para Campo Maior não. Por quê? Porque é próximo. É verdade. Então, se é fácil levar para Campo Maior, é fácil para o Boeira e não usar. É fácil levar para o satélite. Perfeitamente. Então, só isso aí... O senhor tem razão. Só isso aí, porque a média dos doentes que estão lá no HOT, isso é um problema, parece até ser um problema cultural, que não é difícil de resolver. A média de 120, 150 leitos, a maioria é paciente ortopédico. Então, se a gente agir também, e a Fundação vai agir, porque já existe essa consciência na equipe da Fundação, rapidamente se resolveria isso. Nós temos um problema de saúde no Brasil inteiro, doutor Hernani, mas nós temos assim um prazo, por exemplo, Silas, daqui a dois anos, nós vamos poder ver resultados não suáveis, mas resultados reais de uma evolução da nossa saúde. Silas, nós não temos a menor dúvida, inclusive com a abertura do HU. Mas se eu te falar outro aspecto que nós diagnosticamos, e diagnosticamos, inclusive, com essa equipe de colegas hospitalistas que tivemos aqui do Rio Grande do Sul. E nós já agimos em relação a isso com a autorização do governador. Fomos, inclusive, à região de Ribeirão Preto conhecer. Paciente agudo, paciente crônico. Isso acontece nos outros estados do Brasil. Então, o que acontece? O doente crônico ocupando a vaga do doente agudo no hospital de agudos. Isso. Está certo? Está no mínimo 20% a 30% dos pacientes que estão lá no HUT, eles não deveriam estar lá. Então, o que fazer? Você tem um paciente da atenção primária, você tem um paciente da atenção secundária e da atenção terciária. Então, o que o Estado já vai fazer, inclusive, um projeto pronto? Preparar leitos, ou no HPM, ou no HGV, ou numa outra estrutura, para os pacientes crônicos. Tirar ele do hospital de agudo e ser cuidado dignamente em relação a isso. Isso é um projeto que foi feito, que a Confederação Nacional da Santa Casa de Misericórdia trouxe para o Brasil, o Ministério a absorveu, e o Piauí foi contemplado dentro de seis estados em relação a isso aí. Então, isso é algo... Quando eu visitei lá em Ribeirão Preto, eu, como médico, me emocionei, porque vi um paciente, um paciente crônico, cuidado dignamente e não largado no leito de um hospital de agudo ou em casa, sem condições de ser cuidado. Essa é uma demanda que existe em relação à assistência. Vamos ao povo, então, secretário. Diz aqui, quando vão ser chamados os assistentes sociais aprovados no concurso da secretaria? O governador decidiu primeiro chamar os médicos, porque a deficiência maior nas áreas das especialidades era dos médicos. Então, no momento seguinte, serão chamados outros profissionais. Por que não foi chamado ainda? Porque a equipe da secretaria, o controlador-geral do Estado, o doutor Nuno Cauê, com a doutora Sâmia, o doutor Hernani como superintendente, o doutor Paulo Ivan, nós fizemos um estudo e um trabalho, foram mais de 10 reuniões para normatizar uma gratificação do Estado chamado GIMAS. Gratificação de incentivo à melhoria da assistência. Vai ser normativada através de um decreto, porque efetivamente, para cumprir a lei da GIMAS, a próxima semana isso deverá estar pronto para o governador assinar e, a partir daí, esta gratificação, que é uma gratificação para melhorar a assistência, será normatizada efetivamente, como é a lei, e, a partir daí, o governador, através do levantamento de todas as demandas, vai ver o impacto financeiro e definir, chamar os outros profissionais. Até porque tem muitos profissionais trabalhando a título precário, recebendo salário através de GIMAS. E isso não pode, tem que corrigir, porque não é correto. Essa saúde eletiva também precisa melhorar em Parnaíba, diz o telespectador. Precisa, Parnaíba é gestora plena, entendeu? O Estado tem a consciência disso, apesar do Estado lá ser gestor pleno, isso não implica que o Estado não tenha que fiscalizar. Isso é um outro fato interessante, porque é gestor pleno, mas a autoridade maior da saúde é a Secretaria de Saúde. Então, ela tem que acompanhar, e existe um trabalho lá, depois que Parnaíba passou a ser gestor plena, lá na pessoa da doutora Ivonetti, que ela tem todo o comprometimento de realmente melhorar. Eu conheço de perto porque tem convivido com ela nas reuniões. Uma clínica médica do HGV só é internado com uma ordem de um superior, por exemplo, com a doutora Socorro Teixeira, autorizar as situações que não dá para esperar. Isso se aconteceu, não pode acontecer. Quando o doutor Iglesias assumiu a direção do Hospital Getúlio Vargas, em reunião comigo como superintendente, ficou definido que a coisa mais importante para ele começar seria ter uma sintonia entre os coordenadores. E para isso foram escolhidos os coordenadores comprometidos, inclusive a doutora Socorro tem essa unanimidade de ser uma pessoa dedicada e comprometida, e certamente essa quebra de hierarquia não pode ter. Se isso acontecer, eu tenho certeza que o doutor Iglesias não vai aceitar. E a concepção foi de escolher diretores comprometidos, Silas. Todos os coordenadores, diretores não, coordenadores da clínica médica, das clínicas do HGV, são pessoas altamente comprometidas. O cidadão está dizendo, doutor Hernani, parabéns pela indicação. Qual é a proposta do PDI para a macro região de Picos? Diz o doutor Pascoal. Isso está sendo discutido, o Pascoal é lá de Picos, está sendo discutido, inclusive agora com a vinda da doutora Patrícia Batista para a Ducara, a superintendência de assistência, todo esse plano está sendo discutido para efetivamente ser feito, inclusive a PPI, que está sendo feita a revisão agora, até julho deverá estar pronto, que é a divisão dos recursos da média e alta complexidade. O cidadão está parabenizando aqui também pela sua ascensão à Secretaria Estadual de Saúde e pedindo providências para o Hospital de São Raimundo Donato. O Hospital de São Raimundo Donato, como houve uma melhoria com essa nova direção, aconteceu de que a demanda aumentou. Então, lá precisa de uma ampliação de leitos, tem um espaço lá que tinha sido feito para a UTI, que deverá ser feito também. Então, lá, principalmente, ampliação de leitos, porque já tem uma sobrecarga, como Bom Jesus também. Bom Jesus, quando o governador inaugurou a ampliação e reforma, ele fazendo pergunta aos pacientes, nós descobrimos lá que tinha um paciente da Paraíba, que veio da Paraíba para se tratar no Hospital de Bom Jesus. E aí, realmente, é muito sério, né? Como vai ficar o plano de carros e salários que não foi implantado, secretário? Não, dos servidores da Secretaria de Saúde, dos servidores já foi implantado, inclusive aprovado pela Assembleia. Dos servidores administrativos, não, mas dos servidores da área de saúde, isso já foi um tento do governador e da doutora Lilia, já aprovado pela Assembleia. Como está a negociação com os médicos? Nos tememos pela paralisação, diz um paciente do sul do Piauí, de São Raimundo Donato. O governador já mandou fazer o levantamento do impacto financeiro, do aumento que os médicos, os colegas médicos solicitaram. Ele deverá, logo em breve, já teve uma reunião, depois da greve, com o sindicato, e logo, logo deve estar fazendo para fazer a proposta do aumento ao longo dos próximos três anos. O Hospital Júlio Ramita, em Esperantina, ele é estadual? Estadual, Júlio Ramita, inclusive vai ser implantado lá ainda agora, este ano ainda, o serviço de ortopedia. Ortopedia é importante. Lá em Corrente. É uma região grande. E Corrente, com detalhe. Não, estou falando em Esperantina. Esperantina e Corrente também vai ser implantado. Corrente também, né? Agora, esta semana, termina a reforma do Hospital de Corrente, inclusive com duas salas de cirurgia. Um detalhe, os colegas que vão fazer cirurgia ortopédica lá, pelo fato da distância a gente não conseguir daqui, eles vêm de Barreiras à Bahia. Ô, doutor, por que que é uma propaganda com o Hospital de Campo Maior que melhorou? Foi só ele que melhorou? Os outros não melhoraram? Não, todos os hospitais já existem. Ou ele melhorou mais do que os outros? Campo Maior, é porque Campo Maior, o trabalho lá do serviço de ortopedia, como foi um trabalho que nunca tinha tido em uma cidade grande, faz a barreira de cidades ali do norte, ele teve esse impacto maior. Mas todos os outros têm, inclusive a pesquisa mostra isso, a sensação de melhoria. Até porque acontecia dificuldades anteriores de algum desses hospitais chegar paciente e, infelizmente, não ter médico lá. Quem vai gerenciar a URPA de São Raimundo do Anato? É, a URPA é a unidade de pronto atendimento, elas são subordinadas à superintendência de assistência, portanto, doutor Pedro Leopoldino. É, tá certo, né? O Hospital de Autosense é municipal, né? É municipal. É municipal, não tem a gestão da Estadual. Muito obrigado, então, secretário. E boa sorte aí nesse desafio, né? O senhor já vinha sendo uma importante peça nessa evolução da saúde e agora vai ser o gestor geral. Perfeito, muito obrigado, Silas. E pedir a Deus que a gente tenha a lucidez de conduzir de forma como deve ser no item saúde. Olha, tem uma última pergunta, aliás, que foram feitas várias vezes. Eu grifei aqui, ela aparece no final, quando eu vou encerrar uma entrevista, que é sobre a maternidade evangelina rosa. Foram várias colocações feitas ao longo da entrevista para que se tenha um cuidado mais especial com aquela maternidade. É, em relação à maternidade e ao centro materno infantil, nós estamos com a equipe trabalhando de forma muito dedicada, porque existe um desafio, Silas, da toda a equipe do governador, de efetivamente a gente sair do trauma de hospital público em relação a construir e começar a funcionar. Nós aqui no Piauí, em Teresina, nós temos um grande trauma. O HAUT está aí há 20 anos, não abriu. O HAUT foram 12 anos para abrir, o HU 20 anos e agora o governador, todos nós do Estado, todos nós piauienses, estamos tendo a oportunidade de construir um centro materno infantil em que a presidente Dilma já garantiu recursos, já tem inclusive recursos na Caixa Econômica. Então, qual é o grande desafio? Construir esse hospital e equipar e colocar para funcionar no menor espaço de tempo possível. Para isso, a equipe já sabe qual é o caminho para fazê-lo. Nós visitamos, para isso, Silas, um hospital em Vitória do Espírito Santo. Por que nós fomos a Vitória? Porque no ID-SUS, que é o índice de desempenho do SUS, a cidade que tirou o primeiro lugar foi Vitória. E nós fomos lá conhecer. O governador Renato Casagrande construiu um hospital de 400 leitos em 32 meses. Construiu e equipou. Vai inaugurar agora. Então, esse é o desafio. E a gente quer ver se a gente não bater no infantil faz da mesma forma. Por que que lá fez, por que que aqui não pode fazer. Por que que nós não conseguimos fazer. Tá bom, secretário. Muito obrigado, então, pela sua presença. Obrigado.